Bom, Flavinho, como é que funciona o teu ladder? Como é que liga essa bagaça? Bom, o carro de corrida é assim, não tem nada dentro, totalmente espartano, a gente arranca tudo, fica um painelzinho só com o que é absolutamente necessário. Então o carro tem a chave geral aqui, aqui a gente dá a partida, não vou ligar se ela vai fazer muito barulho, e quatro comandos, tem aqui bomba de gasolina, limpador de para-brisa, lanterna pra quando tá chovendo, e isso aqui é uma ventoinha elétrica, pra quando o carro tá muito quente, a gente dá uma melhorada na refrigeração. E os instrumentos que você tem que ficar atento o tempo inteiro, né, mutação por minuto, pressão do óleo, a vontade da bateria, temperatura do óleo, temperatura da água e aqui a pressão que tá sumindo. Isso aqui a gente tem que olhar assim o tempo inteiro, porque leva o carro a quebrar pressão de óleo e temperatura muito alta, e aqui o cronômetro que a gente tem o volta a volta. E acabou. É um lata, não dá pra ter muito mais do que isso.